Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Age of Empires 4 Recebi antecipadamente pra produzir conteúdo antes do lançamento Que agora no dia 28 você pode comprar ou ter ele direto pelo seu Game Pass Gosto muito de Age of Empires, tô muito feliz de estar podendo criar esse conteúdo pra vocês E eu espero de verdade que vocês estejam deixando o dedo no like, se inscrevendo, comentando Porque me ajuda bastante e eu tô tendo bastante empenho em dividir Porque de manhã tá saindo vídeo da campanha, inclusive hoje já saiu o terceiro episódio À tarde está saindo tutoriais, inclusive ontem já saiu o tutorial de como você evolui de era muito rápido A sua economia inicial e como pega medalha de ouro neste desafio que tá aqui na tela de vocês E agora a gente vai fazendo esse vídeo de economia tardia, lembrando que amanhã deve ter o de combate básico Eu ainda não fiz, estou com um recorde de 19 medalha de prata, eu vou aprender a tirar medalha de ouro nesse aqui E tomar aqui no 5 pra eu poder trazer conteúdo pra vocês, tá bom? Vamos de economia tardia então hoje, e hoje à noite não se esquece que tem mais conteúdo Então se inscreve, ativa as notificações e dá uma olhadinha lá na Twitch Porque a hora que você está vendo esse vídeo, talvez eu esteja em live Jogando Age of Empires 4 com a galera online Pô, vai ser legal pra caralho Então, vamos que vamos, bole que bole, dale que dale Certo, senhores? Essa aqui, então eu já fiz isso na última, eu vou fazer, vocês vão ver o tutorial Eu vou explicar o que eu vou fazer da primeira vez Não vai dar, porque é muito apertadinho pra tirar a medalha de ouro E aí eu vou reiniciar, e a gente vai fazer uma focadinha com eu mostrando mais ou menos o que eu estou pensando E como que a gente vai agir pra garantir uma medalha de ouro em economia tardia Certo? Mas agora é hora do cara aí falar e dar o tutorial pra vocês Eu vou beber uma água, porque eu mereço Quando você está em uma posição segura, pode se concentrar em sua economia em vez de seu exército É arriscado, mas se você tiver sucesso, poderá acumular grandes quantidades de recursos pra esmagar seus inimigos Comece produzindo em fila aldeões no centro urbano e mercadores no mercado E em seguida, ordene que seus aldeões nativos coletem recursos Você deve descobrir por conta própria como dividir seus coletores entre comida, madeira, ouro e pedra Mas tente se concentrar em objetivos de longo prazo e reatribuir seus aldeões quando for necessário Apenas um centro urbano e um mercado levam muito tempo pra produzir o número necessário de aldeões e mercadores Então você vai precisar de mais alguns Certifique-se de que ambas as construções estejam sempre produzindo unidades Um crescimento econômico bem-sucedido depende da produção rápida de muitos aldeões e mercadores Pesquise tecnologias econômicas para tornar seus aldeões os mais produtivos que puderem ser Essas tecnologias aumentam suas taxas de coleta e são cruciais para o seu sucesso Agora é com você Use as lições que aprendeu aqui e desenvolva seu império Para concluir este desafio, você precisa produzir um grande número de aldeões e mercadores Além de avançar para a era imperial, construindo um marco Esse aqui é muito safadinho e muito difícil, tá? Só pra vocês entenderem Bom, eu vou abaixar bem o volume aqui Vamos deixar o homem falando aí sozinho, né? Eu vou ensinar pra vocês como tirar a medalha de ouro Vou reiniciar e vamos fazer juntos, tá? Você tem, pra tirar a medalha de ouro, você tem que fazer em 10 minutos e meio 60 aldeões e 26 mercadores, tá? Como eu preciso fazer 80 aldeões, já não vai dar Por quê? Porque 60 aldeões, mano, vamos fazer a conta Eu fiz aqui com 80, mas eu fiz errado Porque pra ter 80 aldeões, você precisa fazer 80 vezes 20 Já cada aldeão leva 20 segundos, tá? No caso, a gente precisa fazer 60 Mesmo assim, 60 vezes 20 segundos, mano Dá, eu não faço ideia Dá, deixa eu fazer aqui na calculadora Eu sei, puta, para a gente, mas a conta é fácil, né? Lógico que é fácil 120, 1200 É isso mesmo, é 1200 segundos 1200 segundos, agora vai ficar difícil Eu não faço ideia de quanto 1200 segundos É isso mesmo, né? Pera aí, calculadora Eu fiz isso Eu anotei no meu caderno, mas eu fiz cagada Agora que eu percebi Bom, 60 vezes 20 dá 1200 Divide por 60, ou seja 20 minutos Então, com um negócio desse aqui Você não tem como fazer 60 aldeões Você precisa, pelo menos, reduzir isso pela metade, tá? Pra reduzir isso pela metade Você vai precisar fazer um segundo centro urbano Então, pegando um aldeão Você consegue clicar nesse negocinho aqui, ó E fazer um centro urbano Qual que é o segredo? Você pode fazer um centro urbano de cara, tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter na mente Segunda coisa que você tem que ter na mente Você precisa de 26 mercadores Cada mercador leva 35 segundos Além de precisar de madeira e ouro O mercador, ele gera ouro, tá? Então, lembrando disso Então, o que você vai precisar se preocupar mais aqui nesse mapa? Qual que é o segredo? É a madeira Porque a madeira vai travar os seus mercadores Isso não pode acontecer, tá bom? Beleza, Patifão Qual que é a fita? Você já tem uma galera aqui pegando madeira Você tem já alguns mercadores fazendo essa rota E agora eu vou ensinar os outros segredinhos pra vocês Eu não sei até onde faz diferença Mas, subindo essa estrada aqui Eu vou até aumentar um pouco Foi muito baixo Subindo essa estrada aqui Eu já vou mostrar pra vocês mais ou menos onde fica Tem um... Então, eu vou passar o cenário geral E eu vou passar o segredinho desse mapa Tem um segredinho Um ponto de virado Você talvez esteja caído nesse vídeo Porque você não conseguiu fazer o desafio E tá vindo aí Eu vou ensinar o segredinho Porque o segredinho é muito safadinho O jogo não fala o segredinho É, mano Se o jogo não fala Papo reto Papo reto Ó, então beleza A gente vai mandar aqui o... Aqui em cima tem um outro... É uma outra feitoria Então, você pode mandar carroças de comerciantes aqui Tá? Pra travar menos É uma rota diferente Parece que quanto mais eles andam, mais ouro Enfim Independente disso A sua fila de aldeões E a sua fila de mercadores Não vai poder parar nenhum segundo E qual que é o segredinho desse mapa? Como eu falei pra vocês A questão da madeira é muito difícil Aqui tem essa construção Que é um Kremlin E o jogo não fala pra gente Que tem um Kremlin aqui Eu demorei um tempo Pra descobrir que tem um Kremlin aqui Esse Kremlin Ele dá influência Pra campos madeireiros E centros urbanos Sobre influência de uma fortaleza de madeira Devolvem 20% mais madeira Eu... Na hora que eu ia me perdendo, mano Eu tentei pegar essas árvores Tentei pegar aqui Tentei construir E não dava Mandava os caras pra cá E não dava certo, mano O grande segredo desse mapa é o quê? Assim que você começar Vai ter, primeiro de tudo Esses caçadores Eles vão acabar com a caça que tá aqui Você vai construir uma cabana de caça pra eles Aqui Tá? Aqui, ó Você vai fazer uma das cabanas de caça Porque aqui já vai praticamente dar comida Pra tudo que você precisa Tá? De qualquer maneira O mais importante É você que logo no começo Pegue um deles Pode ser um dos fazendeiros Qualquer um Ou o primeiro que você vai fazer aqui E tal Não é o ideal pegar o primeiro não Pegar um dos que já tem Esse fazendeiro é uma boa E já logo de cara Faça um centro urbano aqui, ó Por que você vai fazer um centro urbano aqui? Vamos fazer um aqui em cima Porque ele vai construir esse centro urbano Você já vai mandar aldeões pra cá Então a sua fila de aldeões vai ter aldeões pra cá Não arregaça de fazer os bagulho Porque a princípio você não vai ter tantos recursos E você já vai pegar aqui E mandar pra cá Primeiro ponto de negócio E vai começar a já fazer os mercadores, tá? Nesse meio tempo Você vai mandar o seu batedor subir Seu batedor vai descobrir esse lugar E você vai começar também a fazer mercadores Para vir para esse posto aqui, tá? Esse já começa a fazer E aí já vai fazendo a filinha de mercadores Ah! Eu tava fazendo a conta dos mercadores, né? A conta dos mercadores, então Você precisa fazer 26 mercadores Cada um deles a 35 segundos Então dá pra calcular aqui, certo? 26 vezes 35 Igual 910 Dividido por 60 15 minutos mais ou menos Você demoraria aí Pra fazer todos esses mercadores, tá? E não dá também Ou seja, você vai precisar de um segundo mercado, certo? O mercado é mais barato Mas ele demanda madeira De todo jeito Você não precisa desde o começo fazer Então, mano Esse é o bagulho Aqui vai o seu centro urbano Que vai mandar a gente pra madeira Aqui vai mandar a gente pra madeira Manda pra essa de cima aqui E começa a rasgar E fazer aldeão Você vai ter que ficar ligeiro Nas filas Porque toda fila Sempre vai ter que ter um ou outro negocinho Pegou madeira? Você já vai mandar um mercadinho Pode ser aqui nesse canto Pode ser onde você quiser Já manda um mercadinho aqui por perto Porque esses aqui também É os que você vai mandar aqui pra cima Certo? Então rapidão você vai subir isso Quando você tiver com os 80 aldeões E com os 30 mercadores É aí que você vai se preocupar em fazer o marco, tá? O marco, se não me engano Nessa altura ele precisa de bastante ouro Não é? Deixa eu confirmar aqui Ele precisa de bastante comida 2.400 comigas e 1.200 ouro O ouro você vai estar farmando aqui o tempo inteiro, tá? A pedra Você vai farmar pedra só o suficiente Pra você fazer talvez o segundo centro urbano Na minha conta eu tinha feito errado a conta aquela hora E eu precisava de dois centros urbanos De três Mas eu acho que dois dá De qualquer maneira, mano Quando você chegou a pegar pedra o suficiente Pra pegar o treco aqui Pegar o... O moço começou a falar me atrapalhou Quando você pegar o suficiente de pedra Você não precisa mais de pedra Ou seja, esses trabalhadores aqui Esses dois trabalhadores que você tem na pedra Eles são perdidos aqui Então o ideal é que você mande eles E comece a fazer Ou fazendas aqui ao redor dessa cabana de caça Ou manda eles caçarem esses alces aqui O ideal... O mais difícil de manipular aqui No final das contas é isso A madeira Mas a madeira você vai Counterar essa dificuldade da madeira Com o centro urbano aqui Certo? E a comida você vai Counterar com Essa cabana de caça aqui Eu procurei outras cabanas de caça Tem uma que fica aqui Eu achei ela meio longe Não gostei Então eu prefiro que Enquanto eles vão fazendo aqui As cabanas de caça Você vai mandando aldeões Aí você pode mandar Os daqui você pode mandar Já vir pra essa caça E os daqui você manda pra madeira E você vai ficar produzindo o tempo inteiro Esses caras aqui O que eu faria talvez Se eu fosse você E que eu vou fazer nessa É também fazer fazendas, tá? Então conforme esses manos aqui Estão na caça Pô, um deles já Mano, a caça já tá começando a acabar Já faz uma fazendinha aqui e tal Essa cabana de caça aqui Talvez dê pra posicionar ela melhor também Agora que eu tô percebendo Que talvez eu consiga fazer Uma cabana de caça melhor posicionada Porque aqui as árvores atrapalham Talvez colocar essa cabana de caça aqui Fosse uma boa Enfim Gera servos A casa de 60 segundos Eu sabia que isso aqui gerava servos, não? Agora que eu percebi A casa comercial alta Gera servos Caralho Isso é bem legal Então enfim Então talvez valha a pena Você fazer as cabanas de caça aqui E manter esses aldeões Pra pegar a comida aqui Certo? Beleza, mano São 10 minutos Pra pegar o negócio de ouro Eu demorei 7 Pra explicar Agora eu vou mostrar na ação Como isso vai acontecer Pode ser que eu fale Tá? Eu só fiz isso aqui dar certo uma vez Então me perdoem Mas o conceito tá certo Acho que o mais importante aqui É você ter noção De que o conceito Que eu tô seguindo aqui Está certinho Confia no patifinho Vamos cortar tudo Vou tirar a voz do narrador Beleza Já pego um de vocês Já corre pra cá Já faz o centro urbano Que nem eu falei pra vocês Tum Mano, eu vou arriscar Fazer o centro urbano aqui Nessa aqui Pra ficar mais perto daqui Tá? Um de vocês pode vir pra cá Opa Beleza Beleza Cadê meu batedor? Já perdi o batedor já Acho que é pra lá Que fica o negócio Beleza Vai subir ali o centro Já posso colocar mais um Aqui na espera Eu acho que já dá pra fazer Mais um mercado aqui Beleza Já deu Essa caça vai acabar Por isso que eu já tô até Tirando essa galera daqui Vou arriscar Deixa eu ver Cadê a cabana de caça? Ainda não dá Eles vão precisar terminar de pegar É, porque é a madeira Que tá me faltando aqui ainda Tô mandando uma galera Ali pra madeira Excelente Uma vez que você tiver os recursos Pense em construir um terceiro E talvez até mesmo Um quarto centro urbano Tá Talvez eu precise mesmo Beleza Cabana de caça Deixa eu ver, mano Talvez eu consiga posicionar De uma cabana de caça Aqui, assim Talvez seja melhor Minha vida vai atrapalhar Aqui com certeza vai ser bom Então, beleza Pode construir você aqui A cabana de caça Beleza Eles vão começar a acelerar aqui Cadê meu outro mercado? Você vai precisar de muita comida Pra produzir aldeões Caraca Construa muitas fazendas Pra garantir uma provisão Estável de comida Opa, mercado Caraca, eu vacilei, mano Talvez eu precise fazer o terceiro mercado Só porque eu dei mole aqui, hein, mano Pronto, eu já não vou precisar Desse cara pra mais nada Já tô produzindo Aqui, todo aldeão que sai Pega madeira Aqui, todo aldeão que sai Faz comida Certo Cara, eu acho que talvez Como o narrador falou agora Talvez dê tempo Talvez dê tempo Tá As pesquisas que eu tinha feito Da última vez Talvez ajude também Mas eu vou tentar Eu vou tentar ignorar A questão de fazer upgrades aqui E vou fazer Só por gestão de pessoas, né Na verdade, lembrando É importante que você faça esse treino Por N motivos Mas mais importante do que isso, mano É você ter ciência de que Na verdade Mano, pior que eu preciso de você aqui, mano Porque A placa já tá certo, né Já tá configurado pra você ir ali Já tá configurado pra você ir no certo Ai, mano, o batedor agora Só tá enchendo o saco mesmo Deixa ele dar rolê Beleza Beleza Aqui tem uma mina de ouro Talvez Deixar ele pra cá Casas Eu tinha esquecido desse detalhe Ai Cara, esse é um ponto muito chave Dessa brincadeira, mano As casas, mano As casas eu tinha esquecido completamente Vou fazer o upgrade Da tecnologia de aldeão Pra eles pegarem mais comida Qual que é o negócio? Eu vou acelerar aqui Porque eu errei, certo? Mais um Não dá pra produzir aqui Mas eu posso produzir aldeões desse lado Aldeões aqui Nossa, velho Travei, mano Cara, é muita coisa Pra fazer ao mesmo tempo E falar Por que eu não tô podendo construir? O que tá faltando? Cara, aí qual que é o segredo? Pega um aldeão, mano E manda ele construir sempre de duas em duas, tá? Casinha que vai ser o suficiente Por que eu não posso fazer burrinho? O que tá acontecendo? Tá faltando ouro Tá, mas eu tô quase pegando O que eu preciso de pedra Então tá na hora de começar A mandar uma galera pegar ouro aqui, hein? Na verdade, o meu problema É que os próprios burrinhos Não tão gerando ouro Pra continuar se fazendo, né? Se fabricando Então, assim Isso aqui vai atrasar um pouquinho A minha estratégia Mas vamos ver se vai rolar Eu acho que rola ainda 300 de pedra Beleza Vocês vêm pra cá Falta metade ainda, mano Eu vou ter que fazer um segundo centro mesmo Então farei um segundo centro É bom que eu faço até perto dessa floresta aqui Vai dar pra formar essa florestinha Beleza Sobrou um pouco de ouro Faz mais um burrinho na fila Põe mais um burrinho na fila Fabrica aldeão Fabrica aldeão Mano, o objetivo é esse A gente distribuía a produção de aldeões A gente distribuía a produção de burricos E agora eu vou ter que também começar a distribuir a galera Pra fazer fazendas Esse mano aqui já fez as casas Eu tô com 90 Eu preciso de São 80 mais 30, mano 80 mais 30 dá 110, mano Então, na verdade, uma terceira Vai pra 90 100 110 Beleza Esse cara já vai acabar Eu já mandei essa galera aqui pegar Agora essa galera aqui também Precisa começar a fazer fazendas Então eu já preciso começar a acelerar o processo De fazer fazendas Esses aqui que estão pegando os animais mesmo É possível que Eu fique travado Na questão das fazendas Entendeu? Fiz ao redor da minha cabana de caça Beleza O ouro provavelmente vai dar Não é um problema Nossa, errei de novo Beleza Até eu lotar o limite Chate Até você lotar 80, 30 Você não vai se preocupar Em construir o marco De repente Quando você estiver beirando ali Esse limite Mano Você já vai estar muito perto Tá ligado? Aqui deu Aqui deu Aqui tá saindo burrinhos Aqui também Já posso colocar mais um burrinho na fila Mais uma galera Não tem aldeão parado Mais um burrinho 3 3 4 2 Pode jogar mais Beleza Os aldeões não tão parando Beleza A coisa tá fluindo bem até Eu vou fazer o upgrade de ouro E vou fazer o upgrade de madeira também Os burrinhos estão saindo Aldeões É difícil, né, mano? E eu errei Eu cometi vários erros aqui Por que eu tô falando com vocês Mas tudo bem Tá indo Tamo conseguindo Então tem mais 1, 2, 3 saindo aqui Tem mais 3 saindo aqui 3, 6 Vai faltar 2 Mano, mais um burrinho pra cá Mais um burrinho pra cá Beleza Burrinhos já chegamos Aldeões Faltam 20 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 E aqui 1, 2, 3, 4, 5 6 Beleza, mano Eu não tenho certeza Se a conta tá certa Mas eu acho que a gente vai fechar a conta Já da questão aí E aí eu vou poder concentrar Esses aldeões aqui Que tão pegando caça Pra pegar ouro Eu preciso de 1.200 ouro Qualquer coisa Eu posso vender madeira Se não me engano Posso vender madeira E comprar comida É isso mesmo que eu vou fazer Beleza Cara, eu vou fazer um extra aqui Um extra aqui Um extra aqui Só pra ter certeza Que a minha conta bateu Manos Todo mundo agora Que ficar sem ter o que fazer Pode vir pegar ouro Na real nem precisa Na real vai dar, hein Na real já deu, mano Posso vender essa madeira Ai, é que agora que eu lembrei Que falta terminar os aldeões Então vamos esperar acabar Por que a gente vai esperar acabar? Entendeu? Faltam 9, mano E faltam 4 burninhos Caralho Não é possível Que eu vou ter que fazer Mais um mercado, né? 1, 2, 3, 4, 35, 35 Mano, eu vou Nossa, vai ser na risca do tempo, mano Não vou arriscar não 1.200 Mano, eu já tenho o suficiente Pra fazer o marco Tá Já posso pegar a galera do ouro E começar a colocar pra cá Posso pegar a galera da madeira aqui E já mandar pra cá Posso pegar essa galera também E mandar pra cá Posso pegar essa galera E mandar pra cá 9 minutos e 2 Falta Tá, mercadores já foi Falta os aldeões Bati Beleza Não, já foi Já foi Fizemos Tá lá, avancei Mão pro alto Masterchef É isso Chate Fizemos Óbvio que no game, mano Porra, vai ter o cara te atacando Se você for multiplayer Vai ter o cara te atacando Vai ter aquele caos rolando Você vai tentando sempre Machucar a economia das pessoas Uma coisa que eu aprendi com vocês Nos comentários Da época que eu tava no teste É que É muito mais importante Você ter uma Puta base de aldeões Dinheiro e recursos Entrando Do que ter um exército gigante É melhor ter pequenos exércitos Se multiplicando o tempo inteiro Do que você ter um grande exército Mas enfim Fizemos até um novo recorde Fiz 9 minutos e 21 Esse aí é o mais safadinho Porque tem aquela dica Que eu dei no começo do vídeo Mas você pegando isso aí Vai de boa O próximo desafio Eu tô tendo dificuldades pra fazer Mas vem aqui amanhã Às 4 horas Pra ver se eu conseguir Que é o de combate básico Resumidamente É tretar e não perder tropa Tá difícil Mas eu vou conseguir Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve Deixa um comentário É muito importante Pra mim também Que você compartilhe Chama seus brothers Pra jogar Age aí Porque tá no Game Pass Meu parceiro Por que não? Então é isso, mano Tamo junto Muito obrigado pelo carinho Um beijo Até o próximo vídeo É nóis E tchau 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 Tchau